Bom galera, como é que vocês estão? Eu estou bem, hoje eu estou aqui no Keydrop mais uma vez para fazer um vídeo para vocês sobre as melhores cases para você estar abrindo e ganhando skins boas de CS2, tá bom? Se você é novato por aqui, não conhece o canal da NXSGO, a gente já tem um grande progresso dentro do Keydrop, abrindo caixas, ganhando skins, etc. E hoje não vai ser diferente, tá bom? Hoje a gente vai fazer o seguinte, guys, hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando as melhores caixas para vocês que estão afim de abrir caixas no Keydrop, para você que está querendo abrir caixa no Keydrop, e é isso aí. Bom, eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo repentino, né? Muitas pessoas vão ver dependendo do tempo, mas é o seguinte, eu estou querendo dizer para vocês que sempre agora no canal está tendo um sorteio, o sorteio está aqui na descrição. O sorteio atual que a gente está tendo são de nada mais nada menos que duas facas, tá bom? Para você participar, você precisa depositar um mínimo de dois dólares, mano, dois dólares. Guys, recomendo também que quando vocês forem aqui no Keydrop, use o link da descrição, que é um link totalmente seguro, um link tudo totalmente ok. Você clica aqui em depositar, tá bom? Introduz o código promocional DNXCSGO, tudo maiúsculo, tá bom? Você vai ganhar 10% de bônus no seu carregamento, você pode fazer o carregamento via Pix, via Skins, todos os tipos de métodos de pagamento, criptomoeda, etc, tá bom? Então é isso aí, rapaziada, espero que esse vídeo vai te ajudar, tá bom? A vocês abrirem caixas dentro do Keydrop, e essa é a intenção, tá bom? Vamos lá. No último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu citei sobre essas caixas aqui de 75 centavos. Todo evento do Keydrop, a gente traz essas caixas aqui pra vocês, porque simplesmente são caixas boas, tá bom? Caixas que dão lucro de fato, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês na prática, eu vou abrir aqui umas 3 caixas pra vocês estarem vendo que dá lucro ou não. 3 caixas, ó. 3 caixinhas e gastei 2 dólares, mano. A chance de dar ruim é bem grande, mas a chance de dar bom também, vamos ver. Ó, 0.86, não veio bom. Vou abrir 5 agora. 3,75. Mas assim, não foi tão ruim, entendeu? 3,75. Vamos ver se volta mais alguma coisa que é interessante. Eu acho que não vai pagar, não. 0.98 centavos. Ok, vou vender, vou abrir mais uma vez. 3,75, a gente não tá no lucro ainda. Mas essa caixa é a caixa que dá mais lucro hoje, atualmente, é essa caixa aqui, galera. Nem toda hora ela vai dar lucro, tá bom? Mas quando ela pega pra dar lucro, ela pode dar a Bioneta Autotronica, WP Contentine, New Riding e por aí vai, tá bom? Então, eu acabei de ganhar muitos skins nessa caixa, então não tá dando muito bom. Mas tá voltando pelo menos mais que 50% da nossa abertura. Então, a chance de pegar e dropar um item bem melhor, a grande é a chance de ser grande, tá bom? 3 dólares, mas mesmo assim não tá tão bom ainda, tá, rapaziada? A gente tá perdendo um pouquinho de saldo. Mas como eu falei pra vocês, essa aqui continua sendo uma das melhores caixas ainda pra abrir aqui. Sendo baratas, tá bom? Ó, tá voltando um valor bom, tá bom, galera? A intenção que eu tô te falando é essa. Eu não vou ficar abrindo aqui, senão eu vou me enrolar pra mostrar todas as outras caixas. Mas como vocês podem ver, todas as caixas que são, às vezes, baratas, valem muito mais apenas do que você abrir uma caixa cara, por exemplo. No final desse vídeo, eu vou abrir essa caixa Hunter aqui. No último eu falei que ia abrir e não abri. Nesta eu vou abrir, tá bom? Que é a caixa mais cara do evento. 333 dólares. Quantos que dá isso aí em reais? Dá muita grana, tá bom? Bom, galera, vamos lá então. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é as... Como eu falei, as caixas de 75 centavos, elas são grandiosas, tá vendo? Aqui tem a caixa Tracers, do evento Cosmix, se eu não me engano. Eu acho que era Cosmix, o nome do evento era Cosmix, tá? Então eu vou abrir 5 caixas dessas aqui, vamos ver se vai dar bom. 3.85, como eu falei, essas caixas de 75 centavos são extremamente magníficas, tá bom? A chance dela dar um lucro pra nós é bem grande, tá bom? Vamos lá. Vou abrir mais uma aqui. Vou mostrar pra vocês que é possível você lucrar nessa caixa, galera. Eu não, no último vídeo eu tava dropando só a skin, cara, velho. Aqui eu tô dropando só 40% do investimento, velho. 30%, mas vamos lá. Vamos ver se vai dar bom. Nossa, passou duas faquinhas. Olha aí, irmão. Duas faquinhas, mas não pagou, velho. Mas duas faquinhas também é muita coisa, mano. Eu consigo ganhar duas faquinhas de CS, velho. De uma vez, mano. Olha, não tá muito bom, não, tá, galera? Vou ser bem sincero pra vocês. Mas essas caixas de 75 centavos são bem boas, tá? Eu tô meio azarado, mas vocês podem dar sorte aí, certo? Se vocês abrirem ali, galera, vocês voltem nesse vídeo aqui e comentem qual que foi o resultado das aberturas dessas caixas. Mas a chance de você dropar um item legal, mano, é muito boa, tá? Aí, ó, tô falando, mano. Aí. Dropei um ato no site, tá vendo? 8 dólares. E é isso que eu tô falando, velho. Dropei 8 dólares. É isso que eu tô falando, tá vendo, galera? Essas caixas vão dropar itens assim. Aí você vai falar... Ô, aí, mano. Eu tô falando duas seguidas, velho. Duas seguidas. 19 dólares, mano. Aí, siri. Você me mata do coração, bicho. Mas, ó, tá vendo, rapaziada? Mais uma. Vou abrir mais uma. Quem sabe dar uma skin e outra legal. Bom, já deu duas. Aí, mais uma, rapaziada. Mais uma sequência boa de skin, velho. Beleza, mais uma. Vamos abrir mais uma. Tá dando skins... Tá dando muito lucro, rapaziada. Muito lucro, velho. Beleza, beleza, beleza. Agora não deu tanto lucro, não. Mas vamos abrir mais uma. Quem sabe... De pegar uma... Não, então eu não vou reclamar, não. Peguei uma skin de 20 dólares na caixa de 35 centavos. Tá gordo. Tá beleza, rapaziada. Lucramos bem aqui. Como eu falei pra vocês, são essas caixas que são... Vale muito a pena, tá bom? O que eu recomendo também, galera, é vocês irem, ó... Nessa parte aqui, ó, Legacy. Essa parte Legacy mostra algumas caixas que foram mais aplaudidas pela comunidade, tá bom? Vamos abrir essa caixa aqui de Tempestation. Essa Tempestation, olha só, galera, são apenas 2 dólares. E as skins podem vir... Karamit Lory. Paul Kill, Gamma Doppler. Navaja Knife Doppler. Acafu Injector. Apenas com 2 dólares, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue dropar um item pelo menos legal. 10 dólares a cada abertura, rapaziada. Vamos ver se vai dar um lucro ou não. Nossa, mano. Nossa, mano. Vou nem falar nada, rapaziada. 10 dólares voltou 35 dólares, velho. Primeira abertura. A primeira abertura. 10 dólares, 35 dólares. Vai anotando. Agora eu acho que deu ruim, tá? Só porque eu ziquei. Mas eu ziquei 3 dólares. Ainda a gente tá no lucro, né? A gente lucrou muito. A gente abriu 3 vezes aqui ainda. E não dropar nada. Olha aí, que é mentira. Que a gente sempre dropa 9 dólares. Pagou mais ou menos o valor mesmo. Beleza. Vamos lá, mais uma abertura. Como vocês podem ver, galera. A chance disso aqui pagar. Ó, isso aqui é 2 vezes. 4 vezes. Beleza. Só mais uma. Só pra gente finalizar. E a gente sair com o lucro dessa tempestade. Um também, velho. Beleza. Começou a zicar, rapaziada. Mas beleza. Como vocês podem ver. É uma caixa que é barata, tá bom? Você pode abrir uma por uma. Ter mais possibilidades também. A gente tá abrindo essas caixas de ganhar. E etc. Tá bom? Agora, galera. Eu vou abrir a caixa Inspector. 10 dólares. Vamos ver se essa caixa é boa. Essa caixa é um pouco mais cara, tá bom? Eu gosto de abrir sempre 5. Porque assim, acho que tem mais probabilidade de dar um lucro legal. Essa caixa aqui, há 11 dias atrás, o cara ganhou um voucher de 200 dólares. Com 10 dólares, o cara ganhou praticamente, mano, 200% do seu investimento. Então, seja o que Deus quiser, 3, 2, 1. Vambora. Dá liquidado. E tem drops melhores do que 200 dólares, tá bom? Mas o cara foi um dos caras que ganhou 200 dólares. Eu acho que eu ganhei, mano. 42. Não foi tão lucro que eu ganhei 150, né? Mas veio 32, mano. Vamos lá, né? Vamos animar, velho. Beleza? 30 dólares. Agora veio 38, mano. Não tá muito bom, não, rapaziada. Mas tá voltando muito bem, tá bom? Tá voltando muito bem. Assim, agora é só porque eu falei e ziquei o valor, né? Mas agora eu vou... Agora vai dar bom, rapaziada. Eu queria pegar uma faca, alguma coisa legal, velho, nessas aberturas. Beleza. Falei. Falei que vai pagar, mano. Nossa, tá lá, ó. Parei aqui agora, mano. Parei aqui agora porque eu lucrei. Já quero sair desse vídeo lucrando também, não quero perder. Já mostrei quais 4 caixas aqui e a gente conseguiu lucrar bastante. Eu pude mostrar essa do Toretto, testar a do Toretto. É uma caixa muito boa, mas eu não vou mostrar pra vocês. E nem essa Ragnar aqui, porque as mais interessantes são essas 3 aqui pra vocês tá abrindo. Bom, essa é a realidade. Bom, galera. Como eu falei pra vocês, essas são algumas das caixas que eu achei muito interessante pra vocês abrirem aqui no K-Drop. São caixas interessantes que dá pra você lucrar, dá pra você farmar alguma graninha, algumas skins que às vezes você quer, tá bom? Então se vocês quiserem, dá uma passada aqui no K-Drop. Vem aqui, vem algumas skins, tá bom? Lembra de utilizar o promo code, deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui.